Fica comigo essa noite e não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor, minhas carências terás Fica comigo essa noite e não te arrependerás Quero em teus braços querida, adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos, sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo essa noite, então seremos felizes Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo seu Que é que seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo seu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo seu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo seu Bésame, bésame, bésame mucho Como se fosse esta noite, a última vez Bésame, bésame mucho Que tenho medo perderte, perderte depois Quero tenerte muy cerca, mirar en tus ojos, verte junto a mi Piensa que talvez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho